PV, PV vota não, presidente. Pessoal, deputados, deputadas, o pessoal tem uma posição bastante clara. O ainda presidente, deputado Eduardo Cunha, está procurando estabelecer uma queda de braços. Ele já sabe da dificuldade e do tempo curto que tem à frente da presidência da Câmara dos Deputados e quer demonstrar legitimidade votando matérias no plenário. Só que o fato da sessão do Congresso Nacional não ter ocorrido no dia de hoje, do quórum, só ter sido possível a partir das seis horas da tarde e de um processo de obstrução de uma matéria que, teoricamente, seria simples para votação, já demonstra a falta de legitimidade na permanência da presidência. Pessoal, está em ordem. Muito.